Música Isso aí, nós estamos aqui Aniversário do Cauê Feito do meu amigo Neto Produções da Thaís Vamos beber, vamos beber É sempre com você, improvisando aqui É a nova dança, da bicicletinha Sobe em cima dela ainda, um empurradinho É a nova dança, da bicicletinha Sobe em cima dela ainda, um empurradinho É a nova dança, da bicicletinha Sobe em cima dela ainda, um empurradinho É a nova dança, da bicicletinha Sobe em cima dela ainda, um empurradinho A bicicleta ela somada, com uma pedalada O telefone funciona, com uma deitada Amanhã sobe pra cama, com uma boa cantada Língua fica molhadinha, depois de uma chupada É a nova dança, cabe-se letinha Sobe em cima dela e dá uma empurradinha É a nova dança, cabe-se letinha Sobe, sobe em cima dela e dá uma empurradinha É a nova dança, cabe-se letinha Sobe em cima dela e dá uma empurradinha É a nova dança, cabe-se letinha Sobe em cima dela e provinha, seu velho Galera, Pedro Segundo Em outubro você é preconceito na região do Peri-perim Belo segundo, campo maior, capitão do campo, aquela região do É nóis É a nova dança, dá beciletinha, sobe em cima dela ainda, um empurradinho É a nova dança da bicicletinha, sobe, sobe em cima dela ainda, uma empurradinha Uma gritada, a criança vai pra cama Uma boba cantada, a língua fica molhadinha, depois de uma chupada É a nova dança da bicicletinha, sobe em cima dela ainda, uma empurradinha É a nova dança, da bicicletinha, sobe, sobe em cima dela e dá uma empurradinha É a nova dança, da bicicletinha, sobe em cima dela e dá uma empurradinha É a nova dança, da bicicletinha, improvisa meu filho, improvisa Um abraço especial pra galera de Bombaça, lá do Ceará que tá presente Um bebê, cabaço, meu amigo, minha produção Pode segurar aí que o rei canta mais uma